A era do metal começou, e o metal prevalecerá. Eu represento as cinco lendas do nosso reino, que trazem o revo metal a todos os cantos do mundo. Ouçam no reque, levantem-se para Pentaquio. 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 A barriga não se luta, mas sempre. Pentaquio. 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 Dizinho. Ibravila. Nebuchadna. Pentaquio. Após o Shakira. Dizinho. I'm the dark, I see, I know how to hold this eternal power Lead us to order, I'm the Lightbringer I am the Lightbringer I am the Lightbringer Woo! I am the Lightbringer